Três, dois, um, kick-off. É aquele dia que nós sonhámos. Está a fracojar a terra. Não pode falhar. Muita gente espera a derradeira homenagem ao Angélio. Lutem sempre pelos vossos... Vamos fazer a luta de caro de peço. Agora, agora! Amarraste-me, meu! Mas eu vou-te-o para o novo. Pessoal, temos mais de pouco tempo. Isto deve ser uma dureza muito grande. Nossos quatro conseguimos.